Oi pessoal, a gente está dando continuidade hoje a uma série de vídeos sobre relacionamento um especial do canal Spirit Coaching para o mês dos namorados e se você ainda não assistiu os outros dois vídeos anteriores, assista agora o primeiro eu falei um pouquinho sobre minha experiência pessoal e o segundo eu falei sobre a linguagem do amor, a linguagem dos poetas se você é novo aqui no nosso canal ou nos segue e ainda não se inscreveu acione o sininho de notificação e você vai ficar sabendo de todos os vídeos novos que a gente postar normalmente o Spirit Coaching posta os vídeos às quartas-feiras, às 10 da manhã mas este mês, especialmente por causa do dia dos namorados, que caiu numa segunda a gente está fazendo quatro segundas-feiras e hoje é a terceira vamos lá eu quero falar hoje com você sobre o barco do relacionamento então imagine que o seu relacionamento é um barco aqueles barcos bacanas que navegam pelos canais de Veneza para ficar bem romântico, né? então imagine aquela gôndola nos canais de Veneza e existe alguém que rema o barco e existe alguém que aprecia a linda paisagem de Veneza eu te pergunto agora, você olhando aí para o seu relacionamento atual ou para os relacionamentos que você já teve na sua vida eu te pergunto quem é que estava remando este barco? quem será? eu vou te contar como foi o meu último barco de relacionamento porque não foi muito bem assim não a gente até começou com um barco bem bonito nos canais de Veneza sabe como era? eu deixava o meu amor remar o barco e ele remava e eu era feliz eu me recostava nas almofadas da gôndola e apreciava a paisagem e conversava com ele sobre o que eu estava sentindo e apreciando mas com o tempo sabe o que foi acontecendo? com o tempo eu saí da minha posição confortável e disse para ele pode deixar que eu remo porque eu sei para onde a gente está indo e você não sabe e eu comecei a remar esse barco e comecei a ficar muito cansada de remar o barco e assim é gente assim é o que acontece com a maioria dos relacionamentos porque naturalmente as mulheres têm esse campo do sentir receptivo e o campo do pensar ativo normalmente é assim teve um outro vídeo do Spirit Coaching que eu expliquei bem como isso funciona como a gente tem o pensar ativo a gente acha que sabe mais como conduzir as coisas além do que a gente faz, nós mulheres um esquema na nossa cabeça sobre como que é um relacionamento e esse esquema é assim a gente acredita que a gente começa a sair com um cara e depois de sair algumas vezes a gente imagina que vai se tornar namorada oficial num relacionamento exclusivo depois a gente imagina que vai ficar mais íntimo e que vai conhecer os amigos dele e depois a família dele e depois a gente vai caminhar para um casamento ou morarmos juntos e a gente vai caminhar para uma família a gente tem essa escadinha de planificação na nossa cabeça eu vou te falar que com os homens isso não é assim isso não acontece dessa maneira ele está saindo com uma menina ele pode apresentar para os amigos ele pode levar para a casa da mãe dele para conhecer a mãe ele pode até levar para dentro da casa dele e isso não significa que ele te escolheu isso só significa que você é legal que é confortável e ele pode estar muito bem aí numa zona de conforto porque enquanto para as mulheres as coisas funcionam assim num crescente para os homens funciona de uma maneira um pouco mais linear até a hora em que ele toma a decisão de que você é a mulher da vida dele e ele te escolhe mais ou menos assim isso que eu aprendi com diversos especialistas em relacionamento com quem eu conversei nos últimos meses vamos chamar assim para a gente ter uma ideia de como funciona a mente feminina e masculina pensa num supermercado você já foi fazer compras no supermercado né como é que uma mulher faz compras a gente dá uma olhada no que tem no armário na geladeira e a gente faz uma lista do que falta e a gente vai no supermercado com uma lista a gente pode até sair um pouquinho fora da lista mas a gente sabe o que quer comprar e o que quer levar para casa como que um homem normalmente faz uma compra de supermercado ele simplesmente decide ir ao supermercado e compra o que passar pela cabeça dele naquele momento não é diferente? então essa ideia de fazer lista de planejar é muito mais feminino do que masculino a gente é capaz de planejar uma festa uma recepção nos mínimos detalhes quem vai sentar com quem o que a gente vai servir qual é a ordem dos pratos como um homem faz uma festa ele compra cerveja e pede pizza faz um churrasco e vamos ver o que acontece deu para notar? então porque a gente tem essa cabeça que planifica as coisas a gente acha que planifica também o relacionamento e por isso a gente sai dessa posição confortável e reclinada apreciando a paisagem no barco para a posição de remador do barco porque a gente acha que sabe para onde esse relacionamento deve ir e começa a remar o barco e começa a dizer o que é que a gente vai fazer amanhã e depois e planeja e segue o plano e como isso é para o homem? quando ele vê que a gente está planejando remando o barco do relacionamento e seguindo um plano que está só na nossa cabeça ele senta e se reclina e isso tira completamente a masculinidade dele e ele vai se sentir um pouco entediado dentro desse relacionamento e o instinto masculino normal que é um pouco de caçador um pouco de homem assim fica diminuído diante do nosso fazer eu recebo mulheres assim no meu consultório com muita frequência que reclamam que elas remam o barco do relacionamento remam o barco da família elas trabalham elas tomam conta da casa se preocupam com a educação dos filhos e ainda pensa como é que eu vou fazer para manter esse casamento ah, a gente tem que ir jantar fora uma vez por semana etc, etc e infelizmente o cara se acomoda nessa situação mas não é o normal ele se acomodar numa situação porque o que faz realmente um homem bacana feliz é nos fazer feliz o que os homens mais gostam é quando a mulher diz nossa, como eu estou feliz com você e deixa ele fazer as coisas ele escolher onde vai te levar e você curtir onde vai te levar pode parecer assim um pouco machista essa história mas a gente está falando simplesmente de instintos primordiais do homem e da mulher e os especialistas com quem eu conversei confirmam exatamente isso no dia a dia que vale realmente esses instintos básicos do homem e da mulher eu vou te contar como é que eu estava remando o meu barco o meu amor mora em outro país morava em outro país e o que eu fazia era viajar muito do Brasil para lá e eu largava aqui minha vida largava minhas filhas largava meu trabalho e deixava ia lá fazer a vida dele então eu me sentia fazendo esse sacrifício financeiro sacrifício de tempo sacrifício de deixar de lado algumas outras coisas importantes para mim e o que aconteceu eu comecei a cobrar dele olha é a sua vez de viajar olha eu estou fazendo tudo olha eu estou sustentando esse relacionamento olha eu acho que eu que estou me esforçando demais e comecei a culpá-lo pelo meu cansaço e isso é tão normal e isso desgasta o relacionamento porque culpa o outro e porque te coloca numa posição que não é a posição que você quer ninguém quer nenhuma mulher que eu saiba quer ficar remando esse barco então eu te convido agora a pensar se é você que está remando o barco do seu relacionamento ou se é isso que você quer para a sua vida e se é tudo bem mas eu não acho que é a maneira que você vai se sentir mais feliz e confortável eu te convido a se reclinar um pouquinho apreciar onde você está e deixar você pode me dizer agora ah mas se eu deixar não vai acontecer nada ele não vai fazer nada tudo bem porque se ele não fizer nada e se não acontecer nada e se talvez ele for embora isso vai ser muito melhor do que você ficar cansada fazendo tudo e depois o culpando desgastando o seu relacionamento indo para as DRs para as brigas e terminar num final infeliz é melhor você se recostar relaxar apreciar deixar o teu menino o teu amor tomar alguma atitude e ver o que acontece vamos ver o que acontece então relaxe e aprecie a paisagem espero que você deixe aqui seus comentários e me conte o que aconteceu ok? beijinho para vocês não se esqueça que semana que vem é o último vídeo dessa série do mês dos namorados não se esqueça Obrigado.